Desde que as primeiras doses da vacina contra o novo coronavírus chegaram a Pato Branco, já foram imunizadas mais de 2.629 pessoas. Os dados da Secretaria Municipal de Saúde mostram que destas, 159 são idosos acima de 90 anos. É o caso da dona Olinda, de 92 anos. A filha e os netos a trouxeram até a Unidade de Saúde Central para receber a imunização. Ela não precisou nem sair do carro. Eu estou contente que vou tomar vacina, que não vou passar por essa doença. Dona Olinda vai completar 93 anos no dia 21 de março e imunizada, quer comemorar a data. Ai, eu ganhando uma festa, eu quero. Depois de um ano difícil, ver dona Olinda imunizada é uma alegria para a família. A chegada da vacina é uma vitória, é uma esperança, que vai contagiando a todos. Ela ficou, sim, sob bastante cuidado, quase não saiu, só se fosse para consulta ou alguma coisa desse tipo, né? Mas, do mais, em casa o tempo todo. A Lúcia agendou um horário para trazer a mãe de 93 anos até a Unidade de Saúde. Eu agendei para vir, para não ter tumulto, né? Está tudo certinho, não dá para pegar tumulto, né? É uma alegria ver a mãe vacinada? Com certeza, com certeza. Ela fica mais segura e a gente fica mais segura, né? A dona Tereza veio feliz da vida. Primeiro a gente se cuida, se cuida e agora tá bom, a gente tem que se cuidar mesmo, né? Mas estar vacinada é uma alegria? Claro, é outra vida. Para idosos acamados ou impossibilitados de vir até a Unidade de Saúde para receber a imunização, é importante que os familiares liguem e agendem essa vacinação na própria residência. O telefone para entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde é o 8421 4088. A Secretaria Municipal de Saúde informou que após vacinar os idosos desta faixa etária, o próximo grupo atendido será o de idosos com 89 anos.